Um tipo de drone especializado que é capaz de transportar passageiros está em fase de testes na União Europeia. Para já, o EH216 simula a entrega de equipamentos médicos a uma distância de 1 quilómetro. Prevê-se que estes drones possam ser vitais nos casos em que alguém está numa área remota e em risco de vida. Os drones podem carregar uma seringa de epineferina, cortisona ou um kit de primeiros socorros e salvar vidas. Este pode até levar pessoal médico para zonas remotas.